Música Foram mais de 170 crianças de todos os bairros da cidade da praia que durante as férias de verão participaram no programa ATL Municipal Cidadão Mirim, que envolve atividades educativas bem como recreativas. Bom, o principal objetivo do programa de atividades ATL Municipal é mesmo ocupar as nossas crianças, todas as crianças do município, as que estiverem interessadas no nosso programa, é ocupá-las durante o mês de férias. Então tivemos um, foi um programa aberto às crianças, puderam se inscrever e durante esse mês tiveram um leque variado de atividades. Nas oficinas de reciclagem, artesanato e expressão plástica saíram trabalhos que agora estão expostos. Tivemos três oficinas, mas aqui a exposição é fruto do trabalho de quatro oficinas especificamente. Oficina de pintura, que são aqui as telas que retratam essa oficina, oficina de artesanato, oficina de expressão plástica e oficina de reciclagem. A exposição, segundo a coordenadora, demonstra que embora brincando, as crianças estiveram aprendendo. Conforme explica, reciclagem foi uma das vertentes mais fortes do hotel, pois a educação ambiental deve ser uma aposta para que haja melhoras cidadãos. Temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente e tentamos passar essa mensagem para as crianças. Então, nessa oficina, particularmente reciclagem, mostramos que aquilo que em casa é considerado lixo, pode ser sempre reaproveitado. E eles são ensinados a trabalhar com aquilo que é considerado lixo. A exposição está aberta ao público até o dia 12 de setembro, com produtos variados. As receitas conseguidas vão ser revertidas a outras ações sociais, com vista a beneficiar as crianças mais carenciadas.